Fala aí galera, que é o Burnish 100 para mais um vídeo do canal, hoje galera estou aqui com meu irmão Davi Fala aí galera Galera, hoje a gente vai fazer um minigame muito bom neném aí, então eu já quero que vocês já deem seu like Então, bora pro vídeo Davi Fala aí Galera, hoje eu e o Davi, a gente vai fazer uma coisa bem legal hoje, que é a corrida do lookblock galera Aqui ó, creativity, effect T99, o twitter dele é effect 2, game tag, effect 99, sei lá O twitter dele é effect 2, é uma coisa assim Já se inscreve no canal dele também galera, no youtube dele, effect 99 Então, se inscreve lá no canal dele, aí tem uns comandos aqui, dia e noite Tá de noite aqui E aqui Boa Pera, não, não, deixa aqui Keep inventory Boa, true Coloca o keep inventory true Davi Não tá Aqui ó É? É É true Não, coloca no tool É Pronto Aqui tá os comandos, eu já vi, então é melhor de não ver Então Galera, hoje eu vou ser o verde e o Davi vai ser o azul Galera, olha aqui Olha que top mano Aí você aparece aqui velho Que top Você tava bem ali e você aparece aqui E quando você quiser voltar, aperta aí Davi Tem um botão bem do lado azul Aí você volta, volta aí Davi Top Bora começar? 4 3 2 1 Vai Chegar o primeiro Eita Nossa velho Nossa tem que, tem que jogar onde você tá Eu tô no lado Caraca mano Eu vou colocar a moedinha Uou Aqui parece ser estranho Nossa Joga aí Caraca mano O meu saiu diamante O meu saiu diamante O meu saiu muito diamante, Davi Eu tenho 9 diamantes Bora galera Já passamos uma e fomos gol Eita Eita Ai Ai eu tô morrendo Socorro Caraca mano Ai Ai Socorro Não Ai Eu morri Ah Vou dar spawn point velho Vamo Aí agora eu vou quebrar esse Eita Onde que eu tô? Uou Uou Eu tô preso Eu tô preso Dois Mano eu tô preso Dois Dois Mano eu tô preso Galera eu tava no vidro invisível Eu tô preso Eu só tô preso Eu tô preso Ah não Vem ficar Uou Vem bora O que que é isso? Uuuuuu Uuuu velho, é um vidro, é um vidro invisível. Eu tô a limita mais baixo. Olha, o Davi tá na minha frente. Uou, tem que jogar mais um, olha. Oi, eu tô um goleiro. Joguei dois. Uou, eu peguei bastante. Nossa, mano, eu tô com 64 diamantes. Uou, velho. Não, 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 não. Onde que eu tô? Olha o que a bomba fez, meu. Me prendeu. Não, não, não. Onde que eu tô? Não, não. Não, socorro. Eita, vai quebrar? Olha aí, velho. Pronto, galera, eu vou pular por aqui por cima, porque eu não consigo ficar aqui, não. Uou, mano, tem mais coisa aqui em cima. Nossa! Nossa, o que que é isso? O que que é isso? É um tanto de ovo do Edrão de água. Ah! Ah! Socorro! 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 Ah, tem água aqui. Socorro. Vou passando rapidão aqui, velho. Ai, mano, socorro. Caraca, mano, Davi. É, eu consegui a armadura de ouro. Socorro! A aranha não. Eu odeio a aranha. É, eu consegui a armadura de ouro. Vou ter que lutar contra elas. Morra, morra. Morra! Não! Galera, matei todas as aranhas, velho. Eu tô fazendo um papo aqui. Deve estar na minha frente, mãe. Eita, eita, que nasceu. Consegui. Duas. Consegui a primeira. Boa! Ai, ai! Uou! Não! Não, 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 não. Vou topar isso aqui, velho. Isso. Oi, Davi, não espera aí, velho. Eu já fiz tudo. Será que o Davi vai ganhar essa corrida, velho? você é louco, mano nossa, velho você morreu? eu consegui maçã, eu consegui tudo cara ué, vai ter cabal aqui? não, não, ai ai, eu quase que caí ué, pra mim vai ter cabal aqui? boa, galera what the fuck? caraca, mano, eu ainda viajou um trem de encantar encanta suas armaduras só, não, velho caraca, mano, agora é de ferro mas eu não tenho a coroa é verdade não, não é o winter é o winter galera, foi mal aí a gente teve que burlar o jogo, né, mano porque assim a gente ia morrer, né, velho eu não sei caraca, velho não, não galera, eu vou estar deixando esse vídeo por aqui se vocês quiserem mais a segunda parte disso aqui já vai deixando seu like eu quero deixe o like isso aí, galera pra nós continuar esse trem aqui, né, velho até a gente terminar aí qualquer coisa a gente ia procurar outro mapa se a gente terminar isso no segundo no segundo trem, né, velho então se vocês gostaram desse vídeo já deixe seu like se inscreve no canal, velho ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo porque, galera, a gente já tá chegando a... 120 inscritos 120 inscritos, galera então bora bater essa meta aí eu quero o seu like isso aí, velho pra gente continuar essa série linda aqui, né, velho não é uma série, mas vai dar então, galera já deixe seu like tamo junto falou eu que, Davi? Falou, galera! Tchau! It's the dream 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 It's the dream